Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Esse é o nosso canal, eu sou a Nutri Priscila Ribeiro e estamos aqui tendo uma sequência de vídeos falando sobre açúcar. Se você não viu os vídeos anteriores, corre aqui na playlist e vai lá conferir. Bem, nós vamos falar agora sobre o açúcar de coco. Ele estava bem em voga uns tempos atrás e hoje já deu aquela reduzida, né? Porque vive, vive e vira e mexe, né? Tem os modismos e o açúcar de coco estava bem na moda, hoje ele deu uma caidinha. Hoje é o xilitol, que nós vamos falar depois. Enfim, o que é que o açúcar de coco, ele foi tão aclamado, ele é tão interessante? Simplesmente por causa de um nomezinho ou de um termo chamado índice glicêmico. O que é isso? É um termo que a ciência usa, que indica a velocidade que um alimento consegue se transformar em açúcar no sangue. Então, o açúcar de coco, que é extraído lá da palma do coco, certo? Não passa por processo de refinamento, ele também é escurinho. Então, ele tem mais micronutrientes. Então, como ele passa aí por esse processo e ele tem esse índice glicêmico bom, então ele ficou aí bem em voga, principalmente, né? Pra questão do emagrecimento e com público diabético, com resistência à insulina. Então, essas são aí as características do açúcar de coco. Um ponto aqui a gente frisar ou alertar é o valor, né? Ele não é tão acessível como os demais tipos de açúcar. Em média, custa 1 kg 100 reais. Então, eu sempre alerto e friso aqui. Será que é interessante você investir um certo valor nesse tipo de açúcar? Ele é tão significativo assim? Ou o ideal é você reduzir? Ou então, você chegar à conclusão, não, vou comprar esse tipo de açúcar porque eu consumo pouco no mês. Vale a pena, né? Financeiramente. Enfim, é você sempre escolher aí a melhor opção pra o seu contexto familiar, social, financeiro. Certo? Porque cada um tem aí a sua necessidade. Mas, o que nós estamos aqui focando é você entender a propriedade ou as propriedades de cada tipo de açúcar. Ok? Então, nós falamos hoje sobre o açúcar de coco. Aproveita, se inscreve aqui no canal. E nesse mês, todos os dias, nós temos vídeo por aqui, às 20 horas. Beijo, tchau, tchau.